A bupropiona, quando ela está indicada, então a gente tem que atentar alguns detalhes. O primeiro deles é que são histórias de crise convulsiva e epilepsia. Então esses pacientes que têm história de epilepsia realmente não devem usar bupropiona, mas às vezes tem pacientes que não têm um diagnóstico claro e que vêm relatando ah, eu tive uma crise convulsiva aos 5 anos porque eu tive uma febre muito alta. Esses também não devem utilizar. Então qualquer história de crise convulsiva por qualquer motivo está contraindicado o uso da bupropiona e epilético, então está nesse grupo. Outro grupo seria pacientes que têm história de bulimia ou anorexia nervosa também não devem utilizar a bupropiona. Então de maneira geral a gente pede que esses pacientes não utilizem. O uso excessivo de álcool também, a gente pede que não seja, que a gente evita a indicar bupropiona para esses pacientes que usam muito álcool ou que usam muita medicação, muito hipnótico, muito sedativo. Então o mais assim que a gente não deve esquecer é naquela visita inicial médica, avaliação médica do paciente, perguntar se ele tem história de crise convulsiva, anorexia, bulimia, isso aí é realmente o mais importante. A bupropiona tem uma série de interações medicamentosas, então ela pode sofrer interação medicamentosa pela simetidina, que ainda é bastante utilizada, a ciclofosfamida, que é uma medicação imunossupressora, o volproato de sódio e também ela pode interferir, também pode sofrer a ação de alguns beta-bloqueadores, alguns antiarrítmicos e alguns hipnóticos. Então interação medicamentosa é uma coisa que eu costumo orientar assim, busca na internet e vê, porque o paciente vem com um antirrítmico novo, vem com um hipnótico novo que a gente não sabe, então busca e cruza os dados e vê se já tem algum relato de uma interação muito clássica que façam com que a gente evite os abupropiona. Mas os clássicos é a simetidina, a ciclofosfamida, o plato de sódio, esses daí são os mais importantes mesmo que a gente na prática fica de olho. A bupropiona normalmente é o que a gente chama de pré-medicação, porque ela precisa um pouquinho impregnar para chegar ao pico de ação. Então geralmente a gente faz um plano, a primeira abordagem a gente pede que o paciente escolha aquele dia D, o dia que ele vai fumar o último cigarro, e a gente faz uma previsão que sete a oito dias antes ele já comece a usar bupropiona. Por isso que a gente não utiliza também bupropiona hospitalizado, porque às vezes o paciente vai embora antes de sete dias, então é uma medicação que é mais de ambulatório, a gente marca o dia D, e outra que o paciente hospitalizado já está cessado, então é como se ele já tivesse o dia D, no interno ele já fica com medo. Mas do ambulatorial a gente marca, inicia com 150 miligramas pela manhã, depois de três dias a gente passa com 150 duas vezes ao dia, sendo que a segunda dosagem não deve ser depois das 16, 17 horas, porque ela influencia no sono. Então ela realmente pode alterar o sono, insônia, é um efeito colateral importante, e a gente deve evitar que tenha esse tipo de sintoma. E aí quando chegar no dia D, já está com uma dose plena e permanece com essa dose de 150 duas vezes pelo resto do tempo de tratamento. hipertensão, geralmente a ibupropiona por si só, ela pode aumentar um pouquinho a pressão desses pacientes, então se for uma hipertensão estável, estabilizada com o antipertensivo, não tem problema nenhum. Se for aquele paciente que é hipertenso, mas não toma remédio, iniciou a ibupropiona, então devemos monitorar, pedir que o paciente faça uma curva da pressão no posto, traz para a gente na próxima reunião, se ele tendeu a ficar um pouco mais hipertensivo, já estava sem medicação, talvez iniciar o medicamento, ou ajustar se ele realmente ficou mais hipertenso com a medicação que ele estava. Mas de modo geral é bem tranquilo. Lembrar que o paciente que está usando a ibupropiona e que está também nesse período, ele está sem a droga, então ele está sujeito mais a picos hipertensivos pela ansiedade, pelo estresse de estar sem a nicotina, então é mais um fator para fazer hipertensão junto com a ibupropiona. Então deve ser monitorada, aqueles que têm pressão mais instável, olhar mais de perto, não que seja uma contraindicação, mas olhar mais de perto, eventualmente começar mais com a reposição nicotínica, deixar a ibupropiona para depois, e ir monitorando de pertinho. Contraindicação absoluta não, mas a gente deve observar mais de perto. Então, a ibupropiona, ela é um antidepressivo, e é interessante o efeito dela, que nunca foi exatamente esclarecido. Então, no início, quando ela começou a ser utilizada, os psiquiatras utilizavam como antidepressivo, e os pacientes retornavam, não necessariamente melhor da depressão, mas sem vontade de fumar. Então, na verdade, é uma droga que a gente trabalha um pouquinho com o efeito colateral dela. Então, alguns vão ter, outros não vão ter. Então, é muito individual a resposta. Mas alguns pacientes se sentem muito bem, ficam um tempo muito bem, depois para tirar fica complicado. Então, a gente deve ir orientando que todos esses medicamentos, como eles são de impregnação, e vão mexer na inibição da recaptação da dopamina, serotonina, eles não devem ser retirados abruptamente. Então, passar para uma vez ao dia só, já que vinha com uma média de duas vezes ao dia, passar para um dia só, depois vão retirando devagarzinho, dia sim, dia não, até que seja retirado totalmente. Então, aqueles pacientes que têm ansiedade, ou que têm algum componente psiquiátrico, às vezes que tiram por conta própria, a gente deve, desde o início, desaconselhar a fazer isso, porque pode realmente voltar a ter alguns sintomas, porque nesse momento ela já está atuando em outros componentes psiquiátricos, não mais da dependência, porque já tem um tempo maior. Mas sempre é mais adequado ir conversando com o paciente e ir retirando devagarzinho. De maneira geral, pode, desde que o diabetes esteja controlado, a bupropionela interfere na ação da metformina, levando aí os ajustes da glicemia. Se for um paciente que está estável, muito bem obrigado, sem problema nenhum. Se estiver instável, monitorar essa glicemia mais de perto, não é contraindicado, mas deve ser monitorado mais de perto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.